Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar, você sabe muito bem o seu valor Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguinho, pega esse caderno e escreve cada folha até o fim Eu disse, eu sou todo time doce, tu não pavorou, só subi no pau com a perna, congelou, mas odeio o Brasil Poucos viu, vários não, hoje é o mesmo um freestyle, só que a gente faz no fundo do avião A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper dringue em brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim Gavião fui feito um rei, me leva como ninguém, ela sabe tudo que eu não sei Mas eu ansiava por alguém, lá que eu me apresentei, salve, mó satisfação Salve, metade, eu tô aqui desde a primeira, com os parceiros trazendo a revolução Fumando um da paz da pós de Panameira, se destacando no meio da multidão Essa estética era assim, eu nem vinha, hoje é champanhe, mas não escatou latinha Eu tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender, tem que dar mais valor pra família E elas botam o coração na geladeira, e a pulseirinha do camarote, a novinha Tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de Chiroc Um dia eu te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta, é Deus que tá mostrando a direção Humildade peça a chave da caminhada Pro rei eu peço a bênção pra seguir